Olá, salve, salve! Estação Cultura começando ao vivo, um programa da TVE, emissora pública de TV do Rio Grande do Sul. Tu pode nos acompanhar através do nosso sinal digital e simultaneamente pelo nosso site. Ainda é possível rever ou assistir aos programas perdidos pelo canal da TVE no YouTube. E nessa segunda-feira, nós recebemos aqui as diretoras de duas instituições ligadas ao livro, da Biblioteca Pública do Estado e do Instituto Estadual do Livro, para falar da Semana Estadual do Livro. A gente também conversa sobre a programação da 14ª edição do Fantaspoa. Mas iniciamos com música dos latino-americanos, tributo ao cantor e compositor Belchior. Eles se apresentam na sexta, no Bar do Alexandre, mas antes, fazem uma música para nós aqui no formato acústico, mas depois a gente fala sobre o formato do show e sobre o repertório do pessoal. Por favor, música. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de alhos abertos me direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim, falando, pensas que esse desespero é moda em 73. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. E tenho 25 anos de sonho de sangue, de América do Sul. Por força desse destino, o tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim, falando, pensas que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. No segundo bloco, nós seguimos com o grupo Os Latino-Americanos, fazendo releituras da obra do cantor e compositor Belchior. Agora, o nosso assunto é cinema. Em maio, acontece a 14ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa. A organização do festival já anunciou parte da programação e o João Pedro Fleck está aqui conosco para nos adiantar o que a edição desse ano reserva para quem já está ansioso pelo Fantaspoa, que já é um dos grandes eventos cinematográficos para os cinéfilos aqui de Porto Alegre e da região. Sim, sim. A gente busca cada vez crescer mais, Domício, para que se torne um evento significativo mundialmente. Na América Latina, hoje em dia, o Fantaspoa é o maior festival de cinema fantástico. Bom, e uma das características com que marcam, que mostram que realmente ele é um dos grandes festivais, é o número de premières, estreias de filmes produzidos não só no Brasil, como na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Isso, né, João? Esse ano a gente vai estar contando, a gente vai ter um total de aproximadamente 100 filmes no festival, desses, uns 55 longas e uns 45 curtas-metragens. E a gente pode destacar, assim, que nesses longas, 5 vão estar tendo a premiere mundial dentro do Fantaspoa, que é uma coisa muito rara de se acontecer no festival brasileiro. E, no mínimo, 70% tem a primeira exibição em toda a América Latina no Fantaspoa. Bom, a gente já está vendo alguns cartazes de alguns dos filmes que vão estar, são os primeiros anunciados. Esse que a gente está vendo aí, agora, esse é uma premiere mundial, que é Após a Letargia, e o primeiro que a gente viu ali é um cartaz de The Dark, que é um filme fantástico, um filme, uma coprodução austríaca dos Estados Unidos, que conta uma história super intensa, assim, mas bacana, é que o filme ainda não estreou mundialmente, ele vai ter a primeira exibição no festival de Tribeca na semana que vem, e a segunda exibição mundial do filme inteiro, que estreou num festival desse porte, é aqui no Fantaspoa. Bom, e o Fantaspoa, a gente estava falando justamente sobre isso, como ele vem crescendo e mostrando esse cinema que a gente começa falando, que é um cinema de gênero, mas, principalmente, esse ano, se a gente for pensar na grande indústria norte-americana, foi super contemplado dentro do Oscar, né? Exatamente, assim, o pessoal muitas vezes tem algum preconceito com cinema de gênero, principalmente quando é fantasia ou horror, mas a gente não se dá conta que, hoje em dia, o que movimenta a indústria, vamos falar, indústria cinematográfica, que é Hollywood, e o que movimenta lá é filme de super-herói e filme de ação. O que é isso? É gênero fantástico. E, fora disso, artisticamente, se a gente pegar a forma da água que tu acabou de citar, é o grande filme desse ano, do ano 2017, 2018, ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ninguém pode questionar isso, e é o que? É um filme de fantasia, sabe? Então, a gente vê, assim, que isso deixa um gueto que tinha anos atrás e que o pessoal relegava, por exemplo, Cannes tem sessões assim, Tribeca tem festivais, tem sessões assim, Toronto tem festivais, tem sessões assim, que é tudo sessão da meia-noite. Não, esses filmes já saíram da meia-noite, eles estão na sala grande para o público principal, Bom, e falando nessa questão também, a gente falou um pouco sobre indústria cinematográfica, na ideia de indústria e de produção também, o Fantaspo também tem essa característica, incentivar essa produção, seja essa produção regional, local, mas também pensar agora num elo também, na América Latina, é isso? Então, assim, enquanto o festival, como produtor também, a Fantaspo Produções, a gente está no nosso sétimo longa-metragem, inclusive o sétimo é o que encerra o Fantaspo, que é a Pedra da Serpente, do paulista Fernando Sánchez. A gente está muito feliz com isso. Mas, como festival, a gente está promovendo uma iniciativa inédita na América Latina e, principalmente, no âmbito de relações diretas Brasil-Argentina-Uruguai, que é a iniciativa que a gente chama de Fantasmercado. Até o dia 24 de abril, semana que vem, a gente está com inscrições abertas para cineastas e aspirantes a cineastas para escreverem seus projetos de longa-metragem. E o que a gente fez foi chamar grandes produtores da América Latina, principalmente São Paulo, de Uruguai e de Buenos Aires, para que eles estejam aqui vendo o que esses diretores estão pensando em realizar, vamos dizer, no próximo BN 2019, 2020, para poder, com isso, formar conexões e fechar parcerias para que eles entrem como coprodutores e investidores nos filmes. Então, não só pensando em quem assiste, não como janela de exibição, mas também trabalhando todas essas engrenagens dessa cadeia produtiva do audiovisual. Essa é a ideia do Fantaspo também, né? Cara, no momento atual, assim, para a gente poder ser um festival de impacto, um evento que saia do nosso nicho, digamos, tem que ser isso. Bom, para quem quer maiores informações, tem muita informação do Fantaspo. A gente começou a falar sobre 14 filmes de 100, né? Então, tem muitas sessões, tem sessões de curta-metragem, tem muitas sessões. Então, para a gente já ir pegando algumas informações, os endereços eletrônicos, quais são, João Pedro? Então, os dois principais, né? Que é o Facebook e o site. Nosso site é www.fantaspoa.com e o Facebook é facebook.com.br. Quem prefere Twitter, twitter.com.br. O pessoal fica perguntando assim, ah, mas cadê a programação? A programação vai sendo liberada aos poucos, até porque tem alguns títulos, assim, que ainda estão em últimas confirmações. A gente já lançou esses 14, semana que vem sai mais 14, na outra mais 14, até fechar a programação completa, que vai estar liberada para o pessoal na primeira semana de maio. Bom, um dos destaques, e também que eu esqueci de falar isso, eu vou retomar aqui, que é interessante porque ele também conta muito da história do Fantaspoa, é o lançamento do mais novo filme do Aragão. Sim. Como é que eu esqueci? Rodrigo Aragão. Do Rodrigo Aragão, muito bem. Mais um, ele enxerrou a trilogia com o Mangue Negro. Há 10 anos atrás, ele também estava aqui lançando filmes, e agora está lançando mais um filme, né? É muito bacana, assim, quando eu convidei ele para abrir o festival esse ano, ele falou, vai, bom, isso para mim é o encerramento de um ciclo da minha vida como diretor iniciante, e agora me senti um diretor profissional com o primeiro edital que eu ganhei. Porque 10 anos atrás, ele fez o Mangue Negro, na casa dele, de maneira caseira, um filme que demorou dois anos e meio para ser finalizado, desde que ele começou a filmar, e agora ele fez um baita filme com um grande orçamento que ele finalizou todo e está muito profissional em menos de um ano. Isso é um mata-negra. Mata-negra. Certo, João Pedro Fleck, as informações do Fantaspo, o João já falou aí, então aguardamos aí até o Fantaspo pintar aí. Certo, estaremos aqui. Muito obrigado pelo espaço. Certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, conversamos sobre a semana estadual do livro e do incentivo à leitura, e ainda escutamos mais músicas com os latino-americanos. Nós já voltamos. ...do Estado envolvendo as redes de ensino e bibliotecas públicas e a comunidade do Rio Grande do Sul como um todo. Duas dessas instituições participantes aqui em Porto Alegre são a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul e o Instituto Estadual do Livro. Conosco, a Morgana Marcon e a Patrícia Langóis, isso exatamente? Langóis. Légois, para falar sobre a programação desses dois espaços. Começamos, então, com a Morgana falando, que é diretora da Biblioteca Pública, sobre como a Biblioteca Pública está se preparando para essa semana super especial. Bom, obrigada pelo convite. A Biblioteca, ela sempre tem diversas atividades. Então, nesta semana de 18 a 23 de abril, que é o... A gente vai ter a tradicional isenção, o perdão das multas daqueles livros que estão muito atrasados e isenção na taxa de inscrição também. Nós teremos, no dia 18, que inicia a tradicional feira de troca de livros, que é onde as pessoas podem renovar suas leituras, trazer os livros que já leram e trocar por outros, que é assim a gente incentiva a leitura. Neste mesmo dia, o Clube de Leitura da Biblioteca está trabalhando com a obra do Franz Kafka. Vai ser exibido o filme O Processo e vai ter um pós-comentários, enfim, um bate-papo para que a gente possa, então, discutir a obra de Kafka. Também, na semana, no dia 19, teremos uma roda de leitura, é uma tradicional roda de leituras, que acontece com a Laura Rangel, onde a gente vai homenagear e receber alguns premiados do Troféu Assureanos de Literatura. O Samir Machado de Machado, que teve o romance Homens Elegantes, premiado, e o Gustavo de Melo Kizekster, com o seu livro de contos Não Haverá Amanhã. Então, terá uma roda de leituras, às 16h30, com bate-papo, com os dois premiados. No dia 20, às 15h, faremos uma visita guiada, já tem muita gente se inscrevendo, tem um limite de 65 pessoas, então, liga para nós e vai participar no dia 20, às 15h. E no dia 23, como encerramento das atividades na biblioteca, nós teremos novamente uma feira de troca de livros, só que daí todo dia, durante todo o dia, e a tradicional Livros Livres, que são livros que a gente enche a fachada da biblioteca com livros, aqueles livros que a gente recebe de doação e que não é o perfil do nosso público. Então, para não colocar fora, porque todo leitor tem sempre um livro para cada leitor. Então, a gente distribui nas fachadas, as pessoas vão lá, pegam, é muito legal. E às 14h30, com a presença do secretário de Estado da Cultura, Vitor Hugo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a gente vai estar recebendo os municípios para, através do sistema estadual de bibliotecas, que funciona dentro da biblioteca, entregar doações de livros, então, para estes municípios. São kits com mais de 100 títulos que vão ampliar o acervo dessas bibliotecas municipais. Bom, para o Instituto Estadual do Livro, a entidade que já tem o livro no nome, essa semana de incentivo à leitura, e também pensando no livro, é um momento especial. E vocês também estão com programação pronta, né? Sim, nós estamos com a programação a começar, então, dia 18, às 19h, nós vamos receber o Projeto Eu Leio. O Projeto Eu Leio é um grupo de escritores que fazem uma homenagem a um determinado escritor. Então, esse ano, o nosso homenageado é o Hermes Bernardi Jr. Já teve o Projeto Eu Leio Urbim, tivemos Eu Leio NAP, Eu Leio Quintana, Eu Leio Sklier, e agora, então, o nosso homenageado, Eu Leio Hermes, às 19h. Então, cada escritor escolheu um trecho para fazer a leitura da obra do Hermes, o trecho que mais gosta para o público. Então, as pessoas são convidadas a assistir, então, esse sarau, lá no Instituto Estadual do Livro. No dia 19h, às 16h, nós vamos ter uma atividade da Academia Rio Grande do Rio de Janeiro, que é o Vamose. E nós vamos ter como palestrante o José Edil e também o Colmar Duarte. Vamos ter a presença do secretário Vitor Hugo também nesse evento. Também convidamos as pessoas para ir. No dia 20h, à tarde, às 14h, nós vamos ter a escritora Leila Pereira, escritora e contadora de histórias, que vai contar, então, uma das histórias do Hermes, que é uma casa e dez postos que o Pedro fez. E também nós temos, na segunda-feira, dia 22, nós temos, pela manhã, às 9h30, o Atos Boer, que vai fazer uma palestra sobre aventura e literatura, falando sobre livros interativos, que é um material que ele tem trabalhado, já um texto que ele tem trabalhado com alunos da oitava série. Nessa faixa etária, nós vamos receber uma escola de Guaíba. E no dia 24, nós vamos finalizar a programação com Adriana Stein, fazendo uma contação de histórias do livro dela, que é Agualina, Pureza Oceânica, Uma Aventura Fora d'Água. Então, essa é a nossa programação do Instituto. Lembrando que toda a programação, ela é com entrada franca, ela é aberta a toda a comunidade, já tem alguns grupos pré-agendados, mas ela é aberta a toda a comunidade e tudo com entrada franca. A gente passou os endereços da biblioteca, para quem não conhece, onde fica a Biblioteca Pública Estadual, Biblioteca Pública do Grande do Sul, e também do IEL. Então, repasso aqui e relembro. Então, Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura, de 18 a 24 de abril. Tem um endereço também onde tu pode buscar informações, que é o facebook.com.br Semana do Livro RS. Então, é uma programação extensa e com várias atividades, para quem gosta de livro e para quem quer se aproximar mais dos livros. Queria agradecer a presença da Patrícia e Morgana. Obrigado pela vinda até aqui. Certo? E parabéns pelas iniciativas. E a gente segue o Estação Cultura escutando um pouco mais da música dos latino-americanos. Por favor, gurias. Obrigado. 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 Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura do Alexandre, ali no Menino Deus, aqui em Porto Alegre, a partir das sete da noite, o show especial Belchior, com interpretações e releituras para a obra do cantor e compositor falecido em 30 de abril do ano passado. Bom, importante falar que vocês já estão com esse especial latino-americano, você é formado, inclusive, antes do falecimento do Belchior, né? Essa ideia de prestar homenagem a ele já vem há um tempo, né, Lico? Na verdade, eu vinha fazendo voz e violão já, aqueles shows lá do Comitê Latino-Americano, maravilhosas, noites maravilhosas ali, já faz uns seis anos eu venho fazendo, começou eu e a Alessandra Terrible, que agora estão morando em Brasília, que fazia a Clara Nunes também, e aí, uns dois anos atrás, antes, acho que foi, mesmo foi aqui no setembro, né? Junho de, exatamente, olha só, cara, bem próximo, então, foi junho de 2016, o Rei Magro fez me fez o contato e fez o convite para fazer o show do Segunda Maluca, do Opinião. Aí eu falei com o Vini, falei com o Celoca, a formação era outra, inclusive, daí chamamos o Matheus Herman e o Josuel Orsolim. Bom, prof, então passa a formação atual agora, porque a gente está aqui no formato acústico, mas a formação é uma formação de banda, né? Como é que está montada a banda? É, eu, Lico Silveira na voz, Marcelo Celoca na guitarra, Luiz Bicigo na bateria, Vini Cordeiro no baixo, Tiago Souza na outra guitarra e Marcelo Rato nos teclados. Bom, com essa formação, essa formação é a possibilidade de tocar e de recriar o próprio repertório, né? Exatamente. A ideia é essa, a ideia é a gente obedece às linhas melódicas das canções, mas bota uma roupagem diferente em cima disso, né? Bom, e a ideia é que o que despertou vocês a tocar o Belchior? Na realidade, o Belchior esteve afastado dos holofotes, podemos assim dizer, num período bem longo, até antes da morte dele, né? Até algumas, vinha algumas, podemos dizer assim, por situações, por notícias menos musicais e o mais por comportamento, outras coisas da vida do Belchior. Mas ele teve uma obra nos 70 super importante, queria que tu falasse um pouco sobre isso. É, na verdade, velho, bom, tu me conhece há muito tempo, inclusive na Glória lá, todo mundo tirava onda da minha cara que eu gostava de Belchior, todo mundo ouvindo isso de si, Black Sabbath, eu também ouvia isso, mas eu gostava de Belchior também, eu gostava de Ney Lisboa, de Caetano, e eu e o Luciano bolou bem, que a gente sempre conversava, um dia a gente vai fazer um show só com canções do Belchior, um dia a gente vai e nunca amadurecemos isso e acabou acontecendo de eu fazer com os guris aí, tá lindo, tá maravilhoso, a gente tá fazendo no interior do estado e tá bem legal. Bom, quando a gente toca enquanto fã e busca aquelas músicas, a gente tem um olhar sobre a obra, depois que tu começa a pesquisar pra tocar, que surpresas traz, assim, entrar um pouco no universo e na obra do Belchior, Lico? Cara, só surpresa boa, assim, tipo, eu conhecia basicamente três, quatro discos dele ali e aí a gente foi em cima pra começar um trabalho de pesquisa pra preparar um repertório que agradasse gregos e troianos, né? Cara, entrou muito lá do B, assim, canções maravilhosas, tipo Voz da América, que é uma música muito bonita, que fala sobre os povos oprimidos da América Latina. Meu Cordial Brasileiro, né, que são músicas pouco conhecidas, o pessoal conhece mais o álbum Alucinação, né, cara? E alguma outra coisa ali do Homem em Seu Tempo, que é o medo de avião e a gente tá aí, né, fazendo essa parada. Mostrando coisas diferentes do Belchior, que tem uma extensa obra e significativa pra música popular brasileira e, principalmente, nos tempos atuais, é muito interessante ser revista. Então, Os Latino-Americanos, o show especial Belchior, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, ali no Bar do Alexandre, que fica na Saldanha Marinho, número 132, ali no Menino Deus, na esquina ali, bem conhecida. Diga. Lembrando que é cedinho e, pra nós, tá sendo uma honra tocar na esquina maravilhosa, que são shows sensacionais ali da galera, o Júlio Renier. Então, é uma honra a gente estar participando também desse projeto, que é um projeto muito bonito, que o Alexandre tá fazendo já há uns três anos, né, você é louco? Mais ou menos três anos, então, pra nós vai ser muito gratificante. E esse show vai ser em homenagem ao Nico Noronha, um amigo nosso aí que veio nos deixar o mês passado. Esse show é em homenagem a ele, certo? Bom, pra gente encerrar, então, eu vou pedir mais uma música pra vocês, apesar de a gente ter combinado duas, a gente tem um tempinho de sobra aqui pra gente encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma música. Então, a gente volta amanhã, terça-feira, a partir das duas da tarde, a gente deixa vocês com um pouquinho mais de Os Latino-Americanos. Qual é a música, Nico? Galos, Noites e Quintais. Qual é a música? Quando eu não tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu pranto, o meu sono no bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde, candeia com saudades do verde e marinho Eu era alegre como um rio, um bicho e bando de pardais Como um galo quando havia, quando havia galos, noites e quintais E veio o tempo negro e a força fez Comigo o mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu finto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu finto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu finto muito mais